O Stoskov reclamou da bola que ele disputou com o Datena O Stoskov não gostou e o árbitro deu bola a favor do Datena Vamos lá Deu bola a favor do time do Datena O Datena vai na canhota O Serencio joga no clover golo Agora o Datena vai Olha o Datena Datena na esquerda Eita É Luiz Datena Está jogando pelo Japão e o Mendonça na Argentina Mendonça jogando o Roberto Brito Stoskov Ele encontra com o Datena de novo Tentou dar um chapéu no Datena Mão de pé ele segura Vamos lá Dezoito minutos a partir de agora Mas querendo na canhota Corner bateu a bola no Paulo Teixeira Que entrou no lugar de Escobar Número 15 Escobar Substituído Pelo número 6 Pelo número 6 Paulo Teixeira Cruzamento na área Pará Darteira contra Alexandre Nenhum dos dois chega Nenhum dos dois Estoscove 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 não aguenta Ele não aguenta Ele não aguenta Vamos lá Tuta Se atrapalha o Mesquita Joga pra fora Acertou o cara ali Acertou o William Bonner O William Bonner está ali também O William Bonner O William Bonner vai ver segunda-feira Antes do Jornal Nacional começar O que o filho dele fez No Tijuca Eu não vou contar não O William Bonner vai ver amanhã Cruzamento Quem é que vai Acertou o cara lá Que está do lado dele O William Bonner está lá Vendo o jogo O William Bonner Sempre apresentando as notícias da Globo O William Bonner Voltou das férias Semana retrasada Semana passada Essa semana acaba hoje O William Bonner voltou Depois do dia 20 de novembro O grande apresentador O William Bonner está lá escondido Junto com o Alexandre Garcia Colega dele O Alexandre Garcia está lá Ele que apresenta o jornal também Cartão branquinha Pará Marcelo Pará Tomou o cartão amarelo É, o Pará O Pará não sabe o que O Pará não sabe o que O Pará não sabe É, boa Do Marcelo Pará Ele Tomou o cartão E está Incrédulo Não acredita no que viu Celebridades que fazem O melhor futebol do mundo Da Atena É Batista Lança Rodrigo Cabeceia E jogava a corda 20 com 50 Cerezo Masquerano Roberto se jogou Olha o professor Contra o Alexandre Que é o do Alexandre Olha o Estoscove O da Atena E o da Atena Está no ataque O professor Segurou o Estoscove Errou Masquerano Ganha do Estoscove Estoscove Ele não foi bem Nacional Masquerano Tira de meta Pedro Torceu para não entrar E Pedro Errado Masquerano Bateu Oscar Estava dentro da área Meu Deus do céu Essa Essa Masquerano Era a grande chance Do Japão Masquerano Mandou para a bola Vai parar Chutar essa Parar Está pendurando Tomou cartola Nel Estoscove Roberto Brito Estoscove Ele não acredita No que ver Estoscove É o ídolo O maior jogador Da história Da Bulgária Da seleção Da Bulgária Olha Da Atena Flávio Flávio Argolo Olha o Datera Mendonça Joga para a bola Datera vai cobrar o lateral Deixar para o Flávio Deixar para o Flávio Argolo Cerezo Tu está de cabeça Não foi bem Não Cerezo Cerezo Ai meu Deus Errou Cerezo Estoscove Foi Tocou E perdeu O gol Defendeu O Valdinho Pérez O Valdinho Pérez Está morando o gol Tosca Pedro Pedro Marcelo O Juper de Brututa Datena Vai pela direita Datena Mendonça Mendonça Falta do O Mendonça Não acreditou O Mendonça Não acreditou O árbitro O Mendonça Ficou nervoso Mas já Está mais tranquilo Mas Não acreditou No que o Juiz Marcou Falta Mas não Não do Japão Mas essa Dos Tosca Tocando Para o Paulo Teixeira Tocando Entregando Para o Valdinho Pérez Foi Sensacional Quase o Japão Chega Olha o Datena Deixou Para o Masquerano Gol Do Japão Masquerano O Oscar Está provocando Ele e o Alexandre Estão se estranhando Estão se estranhando Os dois Estão se estranhando Estão se estranhando E Datena Datena Também está provocando O Datena Está provocando Estamos nos acréscimos Agora Bicho pega Bicho pega ainda mais Alexandre contra o Datena Olha o Datena Estochikov Olha o Estochikov Ele vai Roberto Bateu na mão Do Valdinho Pérez Roberto O Brito Bateu fraquinho Flávia Errou Flávia Mendoza Vai bater O lateral Olha o Mendoza Alexandre Deixa sair Valdinho Pérez Valdinho Pérez Que isso Meu Deus do céu Cartão amarelo Para o goleiro Do Japão Derrubou O atacante Da Argentina Derrubou Legal Machucou ali Olha só O que aconteceu Está machucado O jogador Alexandre Sem falta Valdinho Pérez Derrubou Alexandre Tomou o cartão Falta para a Argentina Roberto Atrasa Estochikov Vamos lá O jogo Continua Batista Agora É o Alexandre Que fez a falta Meu Deus Meu Deus O Alexandre Está brigando Com todo mundo Está brigando Com todo mundo Cerezo Está brigando Com o Valdinho Pérez Brigou com o Daterno Ele está brigando O tempo todo Ele está cheio De marco Estochikov Ninguém quer perder Olha Acabou o jogo Vai complicar o jogo Professor Acabou Já é Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá O jogo continua Tiro de meta Tiro de meta Mesquita Jogou para fora Mesquita jogou para fora Tiro de meta Minha nossa senhora Pará Acabou o jogo Empate 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 difícil Que empate difícil A Argentina Empate Favorece a Argentina Mas o Japão Brigou E que jogo Que jogo Você vê que o Alexandre Era o mais desesperado Final do jogo Ele estava desesperado Nossa senhora Um jogo Sensacional Empate favorece a Argentina 1x1 1x1 Vamos para o break Tornei o São Marcelino Champanhar Volta Semana que vem Daqui a pouco Tem os Jogos da Tarde Hoje é o último domingo Dos Jogos da Tarde E a final Do jogo Do Jogos da Tarde Vai ser no sábado Ao meio dia Na hora do Do RJTV Muito bem Semana que vem Tem sempre a final Voltamos depois do break Como mais Os Jogos da Tarde Ok Voltamos depois do break